Muita emoção marcou a cerimônia de formatura das turmas de administração, ciências contábeis, direito, educação física, bacharel e licenciatura e publicidade e propaganda. Um momento de mistura de sentimentos. O sentimento é de dever cumprido, né? Foram cinco anos, cinco árduos anos, passamos pelo período pandêmico, tivemos as nossas dificuldades, mas graças a Deus hoje estamos realizando nosso sonho. Ai, de gratidão, de dever cumprido, realização e assim, medo também do que espera por vir, né? Mas hoje muita felicidade. O sentimento é de muita gratidão, dever cumprido e estou feliz para encarar essa nova etapa da minha vida. Mais de mil pessoas se reuniram na quadra do Complexo Poliesportivo na cidade universitária, entre familiares, diretoria, corpo docente e estudantes. Mais uma celebração, né? E um cumprimento de uma tarefa longa para esses alunos que estão aqui, né? Hoje não serão mais alunos, todos profissionais. E a gente se sente muito bem de estar dividindo tudo isso com as famílias, né? Então acho que é um momento muito importante para todos eles, mas importantíssimo também para a Unifev, que é o coroamento de uma fase. Os coordenadores falam da importância deste momento não só para os alunos, mas também para o corpo docente. Para a gente é uma felicidade, mas também é um grande desafio colocar eles num mercado tão competitivo, mas que nós temos a plena convicção que nós amparamos eles de vastos conhecimentos. E eles estão preparados para brilhar. É um momento de consagrar um ciclo de estudos, né? Porque o aluno vem aqui, nosso curso tem quatro anos. Então, durante quatro anos ele constrói o saber, desenvolve suas atividades. E hoje é o dia da coroação desse momento em que ele é otorgado oficialmente a estar formado e recebe seu diploma, que é uma credencial para que ele possa dar Unifev, deslanchar, crescer e desenvolver da melhor forma possível sua profissão. Emoção estampada e agradecimentos dos pais, que acompanharam toda essa trajetória de conhecimento. Para as mães, ver o filho se formar é uma alegria imensurável. Não tem palavras para explicar. Uma alegria imensa para os pais, né? Estar formando a filha, filha única. Uma emoção muito grande. Meu esposo está se formando. Realmente foi uma luta. Muita felicidade nós estamos. E a Unifev foi fundamental, né? Porque, afinal de contas, ele passou pelo período da pandemia para poder se formar. E durante esse período a Unifev deu todo o apoio, né? O suporte. Então, estamos muito felizes. A Unifev! A Unifev! A Unifev! A Unifev! A Unifev!